Em Rio Preto, a fila de espera por uma vaga de UTI é ainda maior. 70 pacientes aguardam um leito. A informação é do CROSS, sistema que regula e determina as vagas para os pacientes. A Joyce Cremonese traz as informações para a gente. Oi, Joyce, bom dia. Bom dia, Jéssica. Ótimo dia para todo mundo que está acompanhando a USBT Interior. Isso mesmo, né? 70 pacientes aguardam uma vaga de UTI hoje em Rio Preto, especificamente para a Covid-19. E o total entre UTI e enfermaria são 140 pacientes aguardando atendimento em um hospital aqui de São José do Rio Preto. Essas vagas, como você bem disse, são reguladas pelo CROSS, que é um sistema que determina para onde cada paciente deve ir, aonde tem vagas. E eles passaram umas informações que eu anotei aqui que chamaram bastante atenção. De acordo com o CROSS, 46 pacientes que estão com Covid-19 precisando aí, né, de um leito de UTI, tem entre 23 e 60 anos. 81 pacientes tem entre 61 e 80 anos e 13 pacientes acima dos 81 anos, né? Então, realmente, a gente vê aí que tem atingido todas as faixas etárias, né? E esse número é muito assustador. O secretário municipal de saúde deu uma declaração na live realizada pela prefeitura ontem à tarde, realmente alertando que a situação é crítica e pode ficar ainda pior, já que somente ontem, aqui em São José do Rio Preto, foram registrados novos 328 casos de pessoas infectadas com a Covid-19 e 11 mortes. Número que chama atenção e que faz mais uma vez um alerta, né, Jéssica, a toda a população para que realmente colabore. Porque segundo o próprio secretário municipal de saúde, a situação pode sim ficar ainda pior. Agora, uma notícia, né, que é de certa forma animadora, é que hoje o governo federal publicou uma portaria anunciando investimentos, né, em todo o país de novos leitos de UTI. Aqui na nossa região, né, especificamente em São José do Rio Preto, o hospital de base, né, é um hospital referência para toda a região, são 133 leitos que já estão ocupados. Então, para o hospital de base, serão destinados, né, nessa verba aí do governo federal, 49 leitos de UTI. Aqui para Santa Casa, que é um hospital de atendimento exclusivo para pacientes de São José do Rio Preto, atualmente, 48 leitos disponíveis de UTI, todos ocupados. De acordo com essa portaria do governo federal, serão criados mais 36 leitos. Então, aqui em São José do Rio Preto, criação de mais 85 leitos de UTI, com investimento de mais de 4 milhões de reais. Na região, outras cidades que também vão receber esse investimento, é Catanduva, com 13 leitos, Fernandópolis, 10 leitos, Jales, 9 leitos, Presidente Prudente, mais 10 leitos, e Votuporanga, com mais 8 leitos de UTI. Então, em toda a região aí, né, na nossa região, são 135 novos leitos de UTI. Então, Jéssica, é uma boa notícia, vamos dizer assim, mas se a gente parar para pensar, né, só São José do Rio Preto, mais 85 leitos, e já tem 70 pessoas na fila, e só ontem, 328 novos casos. Então, realmente, não dá para se tranquilizar, achar aí que está tudo certo, porque não está, não. Pessoas de 23 anos de idade, aguardando leitos de UTI, não é brincadeira, vamos cuidar, e realmente cuidar dos nossos, né, fazer aí esse esforço coletivo, para que as coisas, pelo menos, se Deus quiser, termine bem, né. É, você chegou num ponto, Jóias, que eu queria até reforçar aqui. Justamente, a notícia aí da chegada de novos leitos para a região, é uma notícia positiva, a gente fica, né, tranquilo em saber que, pelo menos nesse primeiro momento, haverá suporte para atender esses pacientes, só que se a população, e eu me enquadro nessa também, porque a população é de uma forma geral, se nós continuarmos andando por aí, né, Joyce, sem motivo nenhum, aí sim, a ocupação desses leitos pode chegar a 100% novamente, e vai ser uma bola de neve. Vai chegar leito, vai acabar leito, vai chegar, vai acabar, e aí, pessoas, vidas, serão perdidas. Joyce, obrigada pelas informações que você trouxe hoje aqui para o nosso programa. E aí, gente,